Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. E aquele plano de tornar Marte habitável ainda tá de pé? Tamo aí, né? Isso aí é um plano do Elon Musk, né? É, eu tava vendo isso. Terra formar Marte, que é fazer Marte ficar parecido com a Terra. Criar uma atmosfera, né? Ele quer criar uma atmosfera. Marte tem muita água congelada nas calotas polares. Então qual que é a ideia dele? É tirar essa água de lá, criar uma atmosfera, começar a esquentar o planeta, porque Marte é muito frio, né? Enquanto Vênus é muito quente, Marte é muito frio. A Terra que tá no meinho aqui, que tá jóia, né? Mas Marte é muito frio. Então, temperatura... Homem, né? Frieza. É, isso aí. São Paulo é tipo Marte e Vênus, Marte e Vênus, Marte e Vênus. Isso, durante o mesmo dia. Durante o dia todo. Exatamente. Então, pra você ter que esquentar o planeta e tudo, o Elon Musk tem umas ideias lá, até de jogar bomba atômica em Marte, tudo pra... Pra que a bomba atômica? Porque você explode a bomba atômica antes. Ela... Não, mas nem é pra isso. Não? É que é o seguinte, o solo marciano, ele é feito de... e a atmosfera também de CO2, que é de óxido de carbono. Sim. Então, se você detonar uma bomba ali, fizer alguma coisa, você pode liberar o oxigênio. Opa, que beleza, ó. Tem oxigênio e a gente tá tranquilo, né? Então, ele tinha esse sonho. Ele chama até Newk Mars, que fala. Caramba. Que é jogar uma bomba atômica em Marte. Uma não, né? Várias. Mas não é pra explodir o planeta. Não, não é pra explodir o planeta. É pra criar essa atmosfera aí, artificial, e esquentando ele aos poucos e tal. E aí, quem sabe, um dia a gente ter terraformado. Mas, depois de jogar bomba atômica, é preciso muito tempo pra se poder voltar no lugar. É um plano, né? Esse lance de terraformar mesmo, que é transformar um mundo, é coisa que demora 5 mil anos. É coisa assim, entendeu? Tá, coisa simples assim. Agora, viver em Marte, em habitats, em coisas desse tipo aí, pode ser que em breve a gente consiga. Breve em termos históricos, né? Não, em breve mesmo. Tipo, o pessoal... Assim, o Elon Musk, né, ele fala 2030, entendeu? Já? É, ele fala isso. Mas o pessoal fala ali 2050, coisa assim, seria um ano razoável. A gente não tá nem sabendo habitar a terra, gente. É que já terminou de estragar aqui, vai estragar outra agora. Essa é até por isso que ele quer. Ele quer transformar a humanidade numa, como que ele fala? Civilização interplanetária. Porque aqui a gente pode se autodestruir e acabar com a humanidade. Então vamos pra outro lugar. Porque lá a gente não se destrói. Quem disse que não, né? Pois é. Você já assistiu aquela série, ou sem? The 100? Você já viu a premissa da série? Ah, eu não vi essa não. Essa é... 100 pessoas vão pra uma estação espacial. E aí, acho que são 50 pessoas e... Eu não sei direito. Eu não sei quantas pessoas. São 100 pessoas nessa estação espacial. Mas aí a terra ficou inabitável. Mas algumas pessoas continuaram aqui. E aí outras... As pessoas começaram a formar outras tribos. Então surgiram outros dialetos. Outros modos de viver. Voltando lá pro começo da história da humanidade. Voltamos. Só que o que acontece? A estação espacial fica sem força de continuar lá. E eles caem de volta pra Terra. E aí eles têm que se adaptar... A um mundo que era totalmente... Exatamente. Que estava ruim e virou um ruim abandonado. Exato. Um ruim abandonado. E aí percebem que tem outras... Outro tipo de civilização. Que o mundo não é mais o mesmo. E quem nasceu lá... Já nem sabe como é que é a Terra. Nem sabe o que é a Terra, né? Nem sabe o que é. Só que eles só podem ter um filho. Cada casal lá. Pra poder controlar. Só podia ter um. E aí tem gente que teve mais de um. E dá um monte de problema. É uma série muito da hora. Eu parei aí numa... Acho que na terceira temporada. Mas é mais ou menos isso. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Essas premissas são interessantes. Acho que da terceira em diante não é tão maneira. Mas até a terceira pode assistir que é bem legal. Então será que pode acontecer isso com a Terra? Pode acontecer, né? É o que o pessoal... O Elon Musk é que é isso aí, né? Porque quando a gente fala até de vida em outro mundo e tal, né? Um fator muito importante pra existir uma civilização ou ela não existir é esse fator que se chama autodestruição. Ela pode ser autodestruiu. Guerra. Pode dar uma guerra e morreu todo mundo. Sim. Ou uma pandemia, entendeu? Morre não sei quanto. Um aquecimento global, essas mudanças climáticas e tudo. Então uma civilização... Quem disse que ela vai perdurar pra sempre? Ela só perdura na ideia dessa turma aí, tá, pessoal? Ela só perdura se você tirar ela daqui e levar ela pra outro lugar. Aí ela tem chance de durar mais. Mas será que as pessoas que vão habitar os outros planetas vão ser escolhidas a dedo? Exato. E aí? Tipo, ah, eu quero uma pessoa com QI alto. Ah, eu quero, sei lá, o médico mais pica da galáxia. Como será que vai ser a escolha, né? A escolha. Eu quero um cientista. É, não necessariamente o melhor é o mais legal e não necessariamente o mais legal é o melhor. É, então. Eu quero um podcast. E aí, você quer uma sociedade bacana ou foda? Sim. Tem que balancear. Tem que escolher os pica da galáxia e os mais fracassadinhos, assim. O que eu falo pro pessoal é assim. A tecnologia pra gente ir pra Marte, tá tudo tranquilo. A gente já sabe, já pousa a sonda lá e tudo. O problema é o ser humano. Na hora que o ser humano entra na equação, ele bagunça tudo. Porque uma viagem daqui pra Marte, ela duraria mais ou menos um ano. Sim. Então, imagina você um ano dentro de uma nave. A nave do Elon Musk, ele quer levar 100 pessoas dentro da nave dele. Tipo o Android aí. Imagina você e mais 99 pessoas viajando um ano no espaço. A chance de dar uma confusão dentro da nave é muito grande, né? Precisa de dois dias pra dar uma confusão. Então. E aí, você vai, tudo escuro, sem nada. É complicado demais. Então, eu até brinco, eu chamo de fator tripa. Que é o fator do ser humano. Esse fator é... Porque a tecnologia tá beleza. Agora, enfia o ser humano na equação, começa a dar problema. É, dá uma estragada. É. É a mágica do negócio e a merda do negócio. O ser humano consegue ser a beleza e o terror de qualquer plano, né? Exatamente. Eu lembro que, enfim, o Tiago Leifert fez um texto sobre isso no final do BBB. Quando ele foi falar, ele falou, tem muita gente que fala que seria ótimo, que o BBB é ótimo, né? Sem briga, sem não sei o que, sem não, 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 não. Ele falou, ou seja, sem as pessoas. Exato. É tipo, mas aí não tem o BBB, né? Tipo assim, só é tão incrível porque tem pessoas. E só é tão... Porque tem pessoas. Mas aí a gente tem que lidar com... Tem que lidar. Sim, porque senão não teria briga, não teria intriga, não teria histórias bonitas. É, mas também não teria... É, não teria o outro lado também. Sim. Não teria diversão, não teria, enfim, né? Ou você manda tudo militar, porque aí o militar, ele obedece a hierarquia e ele não vai brigar com o cara que é superior a ele. Aí, tudo bem, você pode mandar só militar. Só que não é a ideia deles. A ideia deles é mandar pessoas comuns. E aí, pessoas comuns, todo mundo dentro de uma nave, esse negócio não dá certo. Aí é assim já. Veste o uniforme, por quê? Aí, conversa, né? Eu não gosto desse uniforme, fica bem em mim. Você é uniforme? Não usa gola?